Bom dia, meus amores. Ah, pa, hoje está frio, muito frio. Para caminhar. Cá estamos nós, domingo, 4 de fevereiro. O verão, o que mais chega, está frio. Eu gosto de estar no meu quentinho. Mas pronto. Só correndo é que se aquece mesmo assim. Acho que está muito frio. Nem amarra o cabelo hoje. Acho que nem suave o gosto de freio. Mas vamos lá. Ora bem, o que é que eu vos queres dizer? Obrigada pelas mensagens. Já sabe o mesmo coisa, mas a sério. Eu quero-me curacizar. E depois... Adoro receber as vossas mensagens. Dá-me mais alento, mais força. Esta semana. Então, quando eu goste de fazer o próximo vídeo, estamos à espera. Pronto, cá está. Ah pá, só consigo dizer que está muito frio. Está muito frio. Está muito frio este vento. Corta, meus amigos. Isto é uma coisa por demais. Mas pronto, tem que ser, tem que ser. Já não tenho dores. Não tenho, não. Já não tenho dores. O que era, o que era. Não, era mau jeito nenhum. Era mesmo uma ciática. Pronto. Fui vista por uma amiga. E ela... Do ramo. E ela disse-me, Francisca, isto é ciática. Está-me a profunda. Tenho oito horas. Depois de três dias estás pronta. Fui-te ao qual. Obrigada, Lucibele. Se precisarem de fazerem umas massagens, atrasar umas contraturas, a Lucibele é pessoa certa. Contacto, é-me, eu marco e ela faz. Sem chance. Mais. Como é que tem andado a minha dieta, é que toda a gente me pergunta. Esta semana, muita gente, me tem de... Estás mais magra? Tens feita a dieta? Meus amores. A tendência tem que ser. A alimentação, tenho sempre aquele cuidado. Pronto. Não, evito. Não vou dizer não como, porque eu como. Evito os hidratos de carbono. Portanto, durante a semana, quase que não como nem arroz, nem massa, nem pão, não como nada disso. Agora é o sol de frente. Oh, senhores. mais. E pronto. E continuo a seguir a dieta paleolítica, a dieta paleo, que é comer o mais natural possível. Eu nem esqueço que estou a ver a minha margem. Mas pronto. Se apanhar só o nariz, também não faz mal. E pronto. E tenho andado a seguir na balança. Não tenho acusado... Não tenho acusado diferenças. Portanto, achou que o mesmo peso. Mas as pessoas dizem, oh pá, não perdeste em peso, perdeste em volume. De certeza absoluta. Porque a pessoa, eu disse, é roupa. Mas elas dizem que não. Pronto. E fico toda contente. ou menos isso. Portanto, é assim. É uma dieta que eu aconselho. Ela não custa fazer. Agora, é óbvio. A gente gosta de comer de vez em quando. Segunda-feira, tenho os anos. E vou comer. Não vou estar a dieta. Isso vos garanto. E logo eu. Portanto, é assim. Temos que compensar o exercício físico. Com os anos que tenho, com as experiências que tenho, e já tomei muita coisa, já fiz muita coisa. É mesmo o exercício físico que safa. Não vejo outra solução. Por isso, quem gosta de comer, comam. Comam. Não tem problema nenhum. Agora, tem que compensar com o exercício físico. Sem dúvida nenhuma. Não tenho mais dúvida nenhuma para vos dar. Estou bem. A minha motivação ainda não está lá em cima. Não está. Não vou mentir. Não está. Muito mal andaita. Este frio não ajuda. As horas que eu tenho chegado a casa também são tarde. Está escuro. Também não vou pôr aí feita louca. À noite. Portanto, portanto, já estamos. Vamos fazendo o que se pode. O que interessa é não voltar a engordar. E é isso que eu debato muitas vezes. É emagrecer lentamente, mas com a segurança de não os voltar a engordar. Não é? Isso é que interessa. Queria ver se eu chegava a julho e chegava em PEC. Ou pelo menos, aquele meu corpinho da non sexy. Por um casamento que eu tenho. Mas pronto. Vamos lá ver como é que as coisas correm. Às vezes a gente planeia e não corre como a gente quer. Mas tem que ser. Por isso, olha, tem outra novidade. Próximo tema. Vocês andam malandros. E malandras. Não há que ter vergonha de comentar os meus vídeos. Quando eu vos pedi a opinião do próximo tema das conversas, é só duas pessoas é que me responderam. E o resto? Responderam por mensagem privada ou então pessoalmente. Não tenha vergonha. Uma coisa tão normal. Então. Portanto, eu tenho uma novidade. O próximo tema vai ser... Vai ser... Interessante fazê-lo. Vai, vai. Já comecei a pesquisar e tal. Vai ser interessante. Então vai ser... Obsessões. Barra. Fetiche. Rimo tanto com a cliente. Esta semana. Ai. Talvez já vá aparecer no vídeo e que ela quer falar de um assunto. De um fetiche. Mas não sei se vamos conseguir fazer o vídeo. Sinceramente. Nós rimos tanto, tanto, tanto. Mas pronto. Vamos ver como é que corre. Põe-se atentos. Esta semana é capaz de sair vídeo. Beijinho grande. Tchau, tchau. Portem-se bem. Mua!